E eu, criança presa, eu, trinquedos de trapaça, quase sem história pra contar. Por ser, criança tão liberta, me tire dessa peça, me abre inteira história pra contar. Estrela que brilha no peito e me leva pro céu, enquanto certiga as canções de mimar. E deixa no galho, no galho da lua, o charme do sol pra me despertar. Estrela que brilha no peito e me leva pro céu, enquanto certiga as canções de mimar. E deixa no galho, no galho da lua, o charme do sol pra me despertar. Vem, amigo, nadar nos rios, vem, amigo, cantar mais rios, que vale no mato e no mundo, vamos brincar. Vem, amigo, nadar nos rios, vem, amigo, cantar mais rios, que vale no mato e no mundo, vamos brincar. Vem, amigo, nadar nos rios, vem, amigo, cantar mais rios, que vale no mato e no mundo, vamos brincar. Vem, amigo, nadar nos rios, vem, amigo, cantar mais rios, que vale no mato e no mundo, vamos brincar. Vem, amigo, nadar nos rios, vem, amigo, cantar mais rios, que vale no mato e no mundo, vamos brincar. Vem, amigo, nadar nos rios, vem, amigo, cantar mais rios, que vale no mato e no mundo, vamos brincar. Vem, amigo, nadar nos rios, vem, amigo, cantar mais rios, que vale no mato e no mundo, vamos brincar. Vem, amigo, nadar nos rios, vem, amigo, cantar mais rios, que vale no mato e no mundo, vamos brincar. Vem, amigo, nadar nos rios, vem, amigo, cantar mais rios, que vale no mato e no mundo, vamos brincar. Vem, amigo, nadar nos rios, vem, amigo, cantar mais rios, que vale no mato e no mundo, vamos brincar. Vem, amigo, nadar nos rios, vem, amigo, cantar mais rios, que vale no mato e no mundo, vamos brincar.